Oi, eu estou em um grupo da escola, que é um trabalho, falando sobre o bioma Pantanal. Foi legal. O assunto deste trabalho é Pantanal. Pantanal, o bioma Pantanal. Sim, foi um trabalho individual? Não, foi. Vai ser a apresentação? Vai ser o slide. O slide, certo. Como foi a participação de todos? Sim. Todos participaram bem, se reuniram. E aí